Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e dando aquela dica sobre produtos que estão sendo lançados recentemente no mercado. Hoje eu vim falar da Alma Flex, a cola branca universal. Ela é uma cola à base de água, a aderência dela é bem flexível, não tem cheiro, zero odor e é multiuso para madeiras, couros, tecido, cortiça, papel, papelão e cartolina. Fabricada aí pela Almata Química, nós estamos aí com a embalagem de 1 kg. Os cuidados aí bem especificados, armazenar entre 5 e 30 graus, lugar seco, modo de uso, o padrão, sempre limpo, todos os ambientes a ser colado, aplicar com bico aplicado, aplicador, o pincel, o rolo, outras ferramentas. Manter a peça sobre pressão até a secagem do adesivo ou da cola. Dá uma orientação aí, aguardar sobre pressão por 24 horas para o máximo desempenho. E para remover os excessos aí, utilizar um pano com água para informações sobre segurança, manuseio, solicitar a ficha de informação de segurança, produtos químicos. Beleza? Bem gente, é só a apresentação mesmo do material. E os cuidados e quanto tempo ela tem a sua eficácia de cola sobre pressão 24 horas, tá bom? Gostou da informação? Dá aquele like, inscreve no canal e vamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser.